bom dia amigo do nosso canal pescadores de pré nova em ação aqui já rindo as caçoeiras 4 horas da manhã a água dando bastante fogo mas a gente não pretendeu ir mais pra longe perder por causa do vento tá ventando bastante e a gente ficou mais ou menos aqui a 7 ou 8 km da costa pra ver o resultado pra ver se a gente pega alguma coisa aí não tá muito fácil as pescarias mas é assim mesmo nós tiramos o nosso pão de cada dia do nosso sistema a gente tem que vir não tá pegando muito ou pouco mas a gente tem que vir tem que vir aí as boias passando aí boinha bem branquinha o dia já vem querendo fazer barra já já estamos aí na metade das caçoeiras aí dá pra ver muito bem pessoal porque a luz do celular não clareia bem mas acho que já dá pra ver aí o suficiente né a gente não tem aí uma luz própria para clarear e aí mas tá aí vocês estão vendo aí que tá ventando bastante ele tá rindo as redes aí pessoal essas redes aí é verde mesmo e aí vocês verem aí o equilíbrio aí do pescador aí de pé em cima do banco da canoa e nas caçoeiras o equilíbrio não é pra todos não mas de cada dia ele tá aí não meio difícil já estamos aqui já puxando as caçoeiras vocês verem aí que a maré tá puxando bastante para a terra e a gente não tá só aqui no vento e aí a maré tá a lua ainda tá nem não não jeito aí de puxar para a terra e a maré já tá puxando a terra aí já ó aí a puxadinha já bastante para a terra já tá tá forçando viu e aí 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 Ficando lá em terrinho, ó Pesqueira de grossa talvez, se que seja Fica aí, né? Puxa Fica aí Oi Aí tá A chegada aí tá Me escuro É sujo na rede, hein? É... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode armar, daqui pra lá de esgoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.